Música Queimando o chão Só queimando o chão Estrela Pão Senhora de Botucatu Música 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 Sou Viajante solitário Que carrega O seu rosário No painel do caminhão Sou Um honesto brasileiro O melhor Caminhoneiro Que cruza Este sertão Eu Nasci pra ser viajante Acho que o banco Tinha que ser um pouquinho mais reto Eu sou cobra No volante Com muitas léguas De chão Meu No cadão barra pesada Dinossauro Sou O rei da estrada Nunca perde a direção Sou Qual Luzina de um convoio Que madrugada Todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém espera Sou portador da alegria Quanto é hora Quanto é hora de chegar Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Quista da estrada Representa Representa Coração Coração Sou Sou O amor que alguém espera Sou portador da alegria Quando é hora de chegar Sou Com Qual Luzina de um convoio Que madrugada Todo dia Minha vida É viajar